Então, hoje em dia, assim, eu tento ser diferente, porque o que eu comecei a ver nas lutas de MMA hoje? Eu comecei a ver que se sobressai mais no seu adversário quem é diferente, né? Quem tem algo a mais para oferecer, ou seja, quem seja imprevisível. E hoje em dia, eu acho que eu sou um lutador imprevisível. Eu acho que esse que é meu diferencial. Quando eu vou lutar com um atleta, com um oponente, é muito fácil. Hoje na minha categoria, eu estudar sobre os meus oponentes. Hoje a maioria dos meus oponentes são previsíveis, eu sei o que eles vão fazer. Ou eles vão trocar, botar para baixo, entendeu? Mas eu acho que quando o cara vai me estudar, é um pouco diferente. Eu acho que eles param assim para ver as minhas lutas. E eles falam, poxa, o cara, ele é trocador. Mas da mesma forma que eu possa vencer as lutas em pé, ele também vai ver vídeos meus que eu finalizo, que eu dou quedas. E eu acho que isso que é muito importante. Eu, na hora da luta ali, eu ver para onde que é o melhor lugar que eu possa vencer essa luta. Aonde que eu ver que eu posso vencer, eu vou tentar fazer isso. Nos meus treinamentos, eu faço tudo. No treinamento, muitas coisas dão errado. Mas eu tento fazer de tudo. Eu vi que isso não funciona, então eu já descarto. E eu vejo que toda vez que eu me movimento bastante, os meus adversários não conseguem me encontrar. Não conseguem achar um tempo de entrar em queda. Então, assim, então, acho que a minha movimentação hoje é um ponto fundamental. A minha velocidade é um ponto muito importante para mim. Eu sou bastante rápido, né? E eu tento o máximo possível acertar no lugar certo. Então, se eu estiver numa luta, eu me movimentar rápido e tiver uma boa movimentação, mas se caso eu for soltando os golpes, né? Por, à toa, por soltar, não vai ter sentido nenhum. Então, acho que eu tenho que agregar tudo. Eu tenho que ter rapidez, velocidade, né? Ser agressivo e acertar os golpes tudo na hora certa. Então, eu tenho tudo em conjunto. E eu estou agregando isso cada dia mais para o meu jogo. Você sempre tem que ser você mesmo. Eu tento sempre ser eu mesmo. Eu, é lógico, eu vou estar mentindo se eu não tive uma referência. Eu tenho uma referência. Até hoje, né? Eu tenho grandes ídolos para mim, né? Que é o Anderson, que é o Minotauro, Rafael Feijão. Só que eu não tento fazer como eles. Eu tento ser eu mesmo, né? E, poxa, eu me espero neles para que eu possa criar meu próprio estilo. Hoje, eu venho encontrando meu próprio estilo, né? O certo é quando dá certo. Então, se o errado está dando certo, eu vou continuar fazendo. E eu comecei a fazer coisas diferentes por mim mesmo, né? Então, assim, eu via que dava certo. Então, assim, e o quanto mais eu confundisse meu adversário com isso, era melhor. Então, eu trocava de base. Eu nunca fui canhoto. Eu nunca soube dar soco. Mas eu comecei a jogar de canhoto só para poder confundir. E eu via que isso confundia. Aí eu comecei a perfeiçoar. Hoje, eu consigo jogar nas duas bases, né? E, poxa, eu aperfeiçoei bastante isso, né? Então, o ideal seria isso mesmo. Você não tentar imitar um estilo. O negócio é você criar o seu estilo, né? Todo atleta, eu acho que... Assim, não importa você quem seja, mas não importa qual tipo de atleta, de onde você veio, se veio do jiu-jitsu, do maitai, eu vim do jiu-jitsu. E, nem por isso, eu tive que me priorizar só no jiu-jitsu. Eu abri o leque, treinei o maitai, treinei boxe, treinei o wrestling. E, assim, por gostar mesmo, acabei me especializando muito no maitai. Mas não no maitai tradicional. Assim, foi na verdade, assim, é uma parte de trocação que hoje em dia, eu digo que, assim, é um estilo que a gente mesmo autocria, que é o novo MMA. Porque, se você for parar para ver, o novo MMA é isso. É você fazer coisas que, às vezes, ninguém espera. É você fazer coisas que, às vezes, ninguém espera.